Boa tarde a todos, estamos aqui hoje um dia importante para apresentar três jogadores que a gente acredita que vai trazer competitividade para o Atlético num ano tão importante para o clube. Espero que eles consigam fazer um grande trabalho, sinta-se feliz. Nós estamos aqui para dar respaldo a todos, Emerson Goleiro, Romão Lateral Esquerdo e o Adriano Martins. Sejam bem-vindos, espero que sejam felizes aqui, que façam um trabalho altamente profissional e que possam atingir suas metas. Com isso, fazer o Atlético fazer um grande ano. Espero que vocês tenham coragem, porque jogador que não tem coragem não serve para estar aqui no Atlético. Porque a gente vai enfrentar com grandes desafios. A gente não olha nome, todos os jogadores foram mapeados e tem o nosso perfil. Sejam bem-vindos. A gente vai começar as apresentações pela ordem da bancada. A gente vai dar oportunidade para cada um dar uma boa tarde. Vamos fazer por ordem. Primeiro você, goleiro Emerson, dá uma boa tarde para o pessoal, se apresenta. E aí a gente inicia a coletiva e, pela sequência, a gente vai também com as entrevistas. Por favor, Emerson. Boa tarde. O nome é Emerson Júnior, tenho 23 anos, sou goleiro, vindo do Inter, de Porto Alegre. Estive lá desde os meus 11 anos. Fiz toda a minha base lá. E sou profissional em 2020, já tive empréstimo do Figueirense em 2021. Retornei e estava lá até agora, esse último ano agora. Beleza. Boa tarde, Emerson. Bem-vindo ao Atlético Goianiense. Meu nome é Gustavo, sou da Rádio Band News FM, Goiânia. Primeiro, sucesso aqui no Atlético. E o que levou a você a aceitar esse desafio? Como foi receber o convite do Atlético para defender o clube em uma Série A de Campeonato Brasileiro e buscando um tri-campeonato estadual? Bom, boa tarde. Primeiramente, crescer pessoalmente na carreira. Pensar em sair um pouquinho da zona de conforto. Estava lá meio acomodado, sem muita perspectiva de crescer durante o ano. Com o goleiro lá já firmado, que é o Rocher, da seleção do Uruguai. E com mais uma possibilidade que acabou se concretizando, que eles contrataram outro goleiro. Aí me vi meio que sem perspectiva e estava em busca de uma oportunidade. Aí surgiu o Atlético, um projeto bacana, top, uma estrutura gigante dessas. E se não pensei duas vezes, me aceitei vir para cá. Humberto Castro, PUC TV. Sucesso para você, satisfação. Obrigado. Você falou do Rocher que o Atlético tem o Ronaldo, que foi um dos destaques o ano passado. O que você pretende fazer assim, para de repente ter oportunidades? Boa tarde. Primeiramente, já aprendi muito com o Ronaldo. Já sabia dele quando vim para cá. Procurei saber mais do clube, quando soube da possibilidade. Sei dele, sei da importância que ele tem para o clube, para o grupo, para o dia a dia, para o clube. E respeito muito, admiro ele. E vou buscar meu espaço normal no dia a dia, trabalhando. Se surgir a oportunidade, eu vou estar pronto. O Emerson, quando a gente pesquisa, um dos dados que a gente encontra é a tua boa participação, aliás, excelente participação na conquista da Copa São Paulo, pelo Inter. Inclusive, decidida nos pênaltis. E sobre características e estilo, o que o Emerson pode falar para a torcida do Atlético? E já nesse momento de exigência de goleiro, joga com os pés também, a tua especialidade? Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu acho que foi a minha última competição de base, foi essa Copa São Paulo, que a gente acabou sendo campeão. A gente fez um grande campeonato, eu pude me destacar, mas minhas características, eu posso dizer que eu vou com os pés, né? Posso me destacar bastante com isso, mas sou um goleiro bem frio, calmo e com bastante personalidade. Boa tarde, Emerson. Felipe André, da Rádio Bandeirantes. Quando a gente olha o seu histórico, realmente, nos últimos anos você não teve muitas atuações no Internacional, né? E é um jogador muito jovem. Quando você olha para 2024, em termos de objetivos pessoais, o que o Emerson pensa sobre si nesse ano? Boa tarde. Pelo Inter eu não cheguei nem a estrear, né? Não tenho nenhum jogo profissional pelo Inter. Profissionalmente, só joguei pelo Figueirense mesmo, 2021. E é esse tempo que eu estou sem atuar. E o que eu busco vai ser me dedicar ao máximo aí durante o ano e buscar meu espaço no dia a dia para ter a chance. Fala, Emerson. Seja bem-vindo aqui ao Atlético. Cara, eu gostaria de saber como está sendo para você esse início de preparação, esse início de temporada. E sobre, novamente, suas perspectivas, principalmente para o Campeonato Goiano, que creio que é um campeonato que pode abranger mais chances aos novos jogadores. Boa tarde. Os treinos estão muito bons, muito fortes. Os treinamentos me surpreendem até pelo volume, assim, logo de início. Muita carga, mas muito importante isso. Sinto que está todo mundo se preparando muito com o que está sendo passado e tal. E estou gostando, já me adaptei totalmente com o estilo de treino e ritmo. E, como eu falei antes, vou tentar trabalhar ao máximo, como eu sempre fiz, com seriedade e honestidade, para cavar meu espaço. Boa tarde, Guilherme Romão. Bem-vindo ao Atlético. Aqui, quando encerramos a temporada 2023, o primeiro nome que surgiu como acertado com o clube foi o seu. E, como bem disse o presidente Adson Batista, que tem uma equipe de análise e que mapeou todos os atletas que estão sendo contratados para poder defender as cores do clube, existe uma aposta e uma confiança muito grande no seu futebol. Como é que você recebe essa informação de tamanha confiança do clube, da torcida, para que você vista a camisa do Atlético em uma Série A de Campeonato Brasileiro? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus a oportunidade, ao presidente Adson. Fico muito feliz em chegar ao Atlético, um grande clube, um clube que eu enfrentei pela Série B, e hoje é um clube que está na Série A. Fiquei muito feliz pelo convite de vir trabalhar ao clube, e espero corresponder a essa confiança com o futebol dentro de campo, entregando o meu melhor aí e ajudando ao Atlético durante a temporada. Humberto, aqui da PUC-TV, Romão. Satisfação, hein? Como é que está sendo essa preparação aí para estrear logo? Já está uma semana do campeonato, hein? Você está bem? Está inteiro? Estou inteiro. Estava treinando nas minhas férias. Aqui o ritmo é bem forte de treinamento, mas já me adaptei. Estou assimilando o trabalho do treinador, do professor Jair. E é isso, é preparar para na próxima semana estrear bem no campeonato. Fala, Romão. Seja bem-vindo aqui ao Atlético. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as suas características como lateral esquerdo. Cara, minhas características são um cara que gosta muito de chegar ao ataque, ali, dar um apoio legal ali pelo lado. É um cara muito voluntarioso durante o jogo ali. Vai ter muita garra, muita entrega. É isso aí, a torcida pode esperar isso. Boa tarde, Romão. A gente, olhando o seu histórico, você tem muitas participações na Série B do Campeonato Brasileiro. As últimas temporadas atuando uma boa quantidade de jogos, mas sem tanta experiência na Série A, né? Você diria que essa é a principal oportunidade até agora da sua carreira? É a principal oportunidade. Vim determinado em agarrá-la, entregar o meu melhor, para ajudar o Atlético a fazer um excelente campeonato, uma excelente temporada, e também, particularmente, para mim, fazer um excelente campeonato. Fala, Guilherme, seja bem-vindo à Goiânia. Obrigado. Vitor Hugo, do Globo Esporte. O que significou para você, quando você soube do interesse do Atlético, e que visão você tinha do Atlético e teve depois que chegou? O que você espera, vestindo as cores da camisa do Atlético? Fiquei muito feliz. Como eu disse, um grande clube. Amigos meus já trabalharam aqui, sempre falaram muito bem. E, quando eu recebi a oportunidade, fiquei sabendo da oportunidade que teria, não pensei duas vezes, falei, vou agarrar, vou ir para lá, vou pegar firme para poder fazer um excelente campeonato e ajudar o Atlético. Romão, é uma temporada que o Atlético tem campeonato goiando, busca o tri, Copa do Brasil, que é fazer uma boa campanha, e Série A, que é um desafio. Como é que você encara esse calendário do Atlético agora em 2024? É um calendário cheio, né? Um calendário com jogos difíceis, mas é a gente trabalhar. Como o presidente falou, é 11 contra 11 dentro de campo. A gente vai ter que ter a nossa postura, independente do adversário, e em todas as competições que a gente entrar, a gente tem que estar determinado a fazer o nosso melhor para poder conquistar. Guilherme Romão Gilson, da Né Brasil. Qual que é a sua expectativa aqui, como o colega aqui já mencionou, que essa é a sua principal estreia na Série A, qual que é o seu principal objetivo aqui no Atlético Goianiense para essa temporada de 2024? Primeiramente, é ajudar o clube a fazer uma excelente campanha, buscar objetivos altos dentro da competição, e individualmente falando, é fazer o meu melhor, entregar o meu melhor, como é a minha primeira Série A, como vocês citaram, vou entregar o meu melhor aí para ajudar o Atlético, né? É isso. Beleza, Romão, muito obrigado. Liberado do treino. A gente vai proceder agora com Adriano Martins, Zagueiro. Chega com um contrato de três anos aqui com o Atlético também. Vamos às perguntas aqui do pessoal da imprensa. Adriano, boa tarde. Bem-vindo ao Atlético. Sempre que você iria entrar em campo com a camisa do Novo Horizontino, o seu nome surgia ao lado do César, lá como uma dupla difícil de passar e difícil de vazar. E, pelas características, um bom jogo aéreo, um bom passe também, uma boa saída de bola, acredito que foi o que te credenciou a chegar ao Atlético. Qual pode ser um diferencial a mais seu, agora vestindo as camisas do Rubro Negro, agora há três anos de contrato? Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade que o presidente me deu de vestir a camisa do Atlético. E, ano passado, a gente fez um bom campeonato, graças a Deus. Eu, César e Lígia, que era um trio de zaga, uma linha de cinco ali, que foi a defesa menos vazada do campeonato. E eu fui o terceiro em passes para o último terço do campo. E é trabalhar aqui, né? Trabalhar, mostrar o que eu tenho de melhor e se adaptar ao estilo de jogo do professor Jair. Adriano, sucesso para você. Essa definição de três anos de contrato foi o que mais te atraiu? Além, claro, de estar vindo de um time que vai disputar a Série A, né? Mas é vantajoso para um atleta saber que, na hora de um acerto, ter um contrato mais longo do que poderia ser menor? Não, o que me atraiu foi a estrutura do clube. Ano passado, a gente veio treinar aqui e fiquei bastante encantado com a estrutura do clube, com os campos em perfeitas condições. E todos os meus amigos que passaram por aqui falam bem do clube, falam extremamente bem. E isso daí que me atraiu. Fala, Adriano. Tudo bem? Vitor Hugo, do Globo Esporte. Como é que foi o seu primeiro contato com o seu novo time, seus novos companheiros, novo professor? Gostaria que você reforçasse e comentasse um pouco mais sobre a sua temporada ano passado. Se destacou bastante? Foi muito bom o meu primeiro contato com o grupo. São jogadores extremamente talentosos que estão aqui também. E todo mundo ali, gente boa, me acolheram bem. E ano passado, graças a Deus, eu tive um número de jogos bons. Foram 47 na temporada. E não tive lesão, não lesionei, não aconteceu nada, graças a Deus. e fruto de muito trabalho também. E glória a Deus por tudo isso que aconteceu na temporada passada. Por pouco não conseguimos o acesso, mas foi muito bom, graças a Deus. Adriano, aqui no Atlético, alguns zagueiros chegaram jovens como você, pouco conhecidos, como o Gil, o Éder, o João Vítor, por último. É por aí o caminho, as referências, o teu desejo também, de repente, se inspirar na carreira desses jogadores? O caminho é chegar ali dentro e ter personalidade para jogar, não ter medo de jogar, fazer o que tem que fazer ali dentro e fazer bons jogos. Esse é o caminho, chegar lá e fazer bons jogos. Boa tarde, Adriano. Assim que se encerrou a Série B, o seu nome foi muito ligado ao Corinthians, inclusive se imaginava que você iria para o Clube Paulista, as coisas não aconteceram e você veio para o Atlético até num período muito curto de tempo. Como é que foi para você essa mudança de sair do Novo Horizontino, ter uma possibilidade do Corinthians, vir para o Atlético, disputar uma Série A, como é que foi esse período para você? Nesse período que meu nome foi especulado no Corinthians, eu estava de férias e deixei para os meus empresários resolver tudo isso, mas meu empresário chegou a mim e falou da possibilidade do Atlético e eu não pensei duas vezes, como eu falei aqui da estrutura do clube, que eu já tinha vindo aqui treinar também, ver a estrutura do clube é algo que me encantou. Fala, Adriano. Bom, como você mesmo disse, foram 47 jogos, dois gols marcados pelo Grêmio Novo Horizonte no ano passado. eu queria saber sobre a sua projeção e sobre as suas metas pessoais para esse primeiro ano de Atlético. Boa tarde. Minhas metas aqui no clube são primeiramente jogar, fazer bons jogos e manter o clube na elite do futebol, onde o clube merece. Estar disputando campeonatos internacionais também, como Sul-Americana, Libertadores. e chegar na Copa do Brasil o mais longe possível e quem sabe conquistar o título. Boa tarde, Adriano. Gilson, Dané Brasil. Você é um jogueiro jovem, com um contrato longo, e você chega com a missão de continuar a defesa do Atlético muito boa, que começou ali do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B e terminou ali como uma defesa menos vazada do segundo turno, e você chega com essa missão. Como que você encara essa missão na Série A? É uma missão extremamente difícil também, mas é o conjunto, não é só não é só a defesa ali, os companheiros de ataque também ajudam bastante na pressão na pressão da bola e é todo mundo defendendo, mas vai dar certo. Beleza, Adriano. Muito obrigado, bom trabalho para você. O presidente Adson Batista vai se posicionar também, pode atender o pessoal da imprensa a partir desse momento, tirar algumas dúvidas, responder as importâncias desse momento. O presidente Adson fica à disposição de vocês a seguir também. O presidente Adson Batista 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 Use yourself in the music the moment you own it you better never let it go you only get one shot to not miss your chance to flow because opportunity comes once in a lifetime you better Holes escaping, through this hole that is gaping This world is mine for the taking Make me king, as we move toward a new world order A normal life is boring, but superstardom's close to post-mortem It only grows harder, only grows hotter He blows us all over these holes, it's all on him Coast to coast shows, he's known as the globe trotter Only roads, God only knows He's thrown farther from home, he's no father He goes home and barely knows his own daughter But hold your nose, cause here goes the cold water These hoes don't want him, no more, he's cold product So moved on to the next moe who flows He knows dove and sold nada So the soap opera is told and unfold I suppose it's so a partner But the beat goes on Lose yourself in the music, the moment you want it You better never let it go You only get one shot, do not miss your chance to flow Cause opportunity comes once in a lifetime You know I'm ready to fight, you know I'm ready to go Constantly up in the move, up in the march, I'm up in the road Cover the distance, no permission that I'm needing I'ma go, I'ma leave with some purpose I'ma leave with a goal I'ma leave with a goal I believe in I don't care right now, but he's even I just got my path and I just got away Man, I'm hoping y'all see it If y'all don't, well they'll be okay I don't really need that thing anyway That criticism, coming from the start I don't really want no part of that, no way Cause I do my thing when I'm on my own Man, I'm with my bros, but I'm in my zone Just, yeah, with my pack of wolves We just bout to grow, go on together We cover the cheddar, we up in the rice Better just know that we might take your spot If you're not willing to grow, sure Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Transcrição e Legendas Pedro Negri